Fala galera, estou muito feliz hoje, o meu convidado vem direto do Alto da Glória, é o Elson, oi, estou muito feliz de ter você aqui, obrigado por estar participando do canal. Eu que agradeço. E aí, já está um tempo em Curitiba, já está acostumado com a cidade já? Já estou, já estou há 7 meses em Curitiba. É uma cidade boa, uma cidade tranquila, você tem todo tipo de auxílio, então eu estou muito feliz aqui. Que bom. Então, como surgiu o futebol na sua vida, desde pequeno, como foi? Eu comecei com 7 anos, meu irmão me ensinou a jogar bola, só que eu tinha problema de respiração, tinha problema de asma, e aí eu tive que ficar parado de jogar. Do 7 aos 8 anos, aí com 9 eu voltei, só que eu voltava e ia para o hospital, voltava a jogar e ia para o hospital. Aí com 10 anos eu consegui recuperar bem e poder jogar, então eu considero assim, comecei a jogar com 10 anos de idade. E você sempre sonhou em ser jogador ou tinha outros objetivos? Não, acho que sempre, minha primeira opção sempre foi ser jogador e não tinha... Deu certo. Deu certo, mas se não... É, você passou por vários clubes, né? Você lembra de todos eles? Todos que você passou? Lembro, sim, lembro. Eu lembro. Vários anos, eu passei por 4. Eu passei pelo Galícia, que foi o meu primeiro clube, assim, oficial. Aí depois eu fui para o Internacional, de Porto Alegre, depois do Inter eu fui para o Criciúma. Criciúma eu voltei para o Inter, do Inter eu fui para a Chapecoense, do Chapecoense eu vim para... Fui para o Rio Branco, de Paranaguá, quando eu discutei o estadual e joguei contra Coxa. E depois do Rio Branco eu, graças a Deus, vim para a Chapecoense. Alguma vez você achou que não ia dar certo a carreira? Alguma vez você se desanimou ou sempre foi persistente? Acho que... Falar a verdade para você, tem uma vez que eu fiquei bem... Bem pensativo em relação a se ia dar certo ou não, foi no final do ano passado. Na verdade, ano passado não, final do ano retrasado, que eu estava na Chapeco e tal, as coisas não estavam acontecendo, eu estava sem proporção de jogar no clube, procurava proposta, procurava as coisas e não estava tão visível assim, os clubes não estavam tão querendo, eu estava meio que... bem triste e tal, desanimado. Cheguei a levar para minha irmã, para minha família, para dizer que eu queria voltar para casa e tal. Só que eles queriam que eu continuasse e graças a Deus que tive a oportunidade do Rio Branco. Maranaguá, Maranaguá e... E eu consegui levar, eu estou por cima, né? Que bom, né? Você lembra qual foi seu jogo como profissional? Qual foi a sensação que você teve? Primeiro? É. O primeiro foi contra o... pelo Rio Branco Cascavel FC, lá em Cascavel. Eu entrei com 30 do segundo tempo. Eu não tive a sensação assim, sabe? A gente estava perdendo e tal, não sei, eu foquei mais em... E vim para empatar o jogo e tal, porque a gente está na situação difícil da tabela. Mas eu considero o primeiro jogo assim mesmo contra o Paraná. Lá em Paranaguá, que a gente deu de 1 a 0 e eu fui bem feliz de assistência e tal, foi muito bem no jogo. Acho que foi a partir desse jogo aí que as coisas aconteciam na minha vida. Como foi quando você recebeu a proposta para mim de jogar aqui no Curitiba? Foi contra o Porto do Paraná. Logo depois do Porto do Paraná, eu soube do interesse do... Do coach, dos três clubes de maior expressão aqui da cidade, né? E... Fiquei bastante feliz, fiquei bastante feliz porque eu não queria... Eu não queria voltar para... Para a Chape e tal. E o... O diretor do futebol que o Bastona entrou contato com o meu representante. E eu fiquei... Fiquei super empolgado, né? Aí logo depois que a gente saiu do campeonato contra... Contra o Atlético, a gente... Aí a gente foi para casa. E daí quando eu fui para casa, já fui avisando para minha família que... Que a minha opção era ir para o coach. E eles falaram aqui que... Se... Se eu estou feliz com a minha escolha. E são felizes também, graças a Deus. Eu... Eu estou aqui. Que legal. É... Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a Curitiba, né? É... Sobre a torcida, né? A torcida do Curitiba é muito participativa. É isso? Você acha que ajudou o time a subir para a Série A também? Sem dúvida, né? Sem dúvida. É... Acho que foi a maior lotação de... De todos os... Os jogos do campeonato ano passado, a Série B, se não me engano. E... Fazia toda a diferença. Toda a diferença. A gente tinha dificuldade de jogar fora de casa, né? Da... Da... Ano passado. E... Mas quando a gente chegava aqui no... Aqui no ponto... Fazia toda a diferença. A gente trava. Vinha aquela massa em um prédio todo. Fazendo aquela festa. Então... Era um décimo segundo jogador, né? E... Sem dúvida, fez toda a diferença. É... Jogar a Série B é muito difícil, né? É... Muito competitivo. Como que vocês controlavam, né? A pressão de jogar? Cada jogo acaba sendo uma final. Que você tem que ganhar pra conseguir subir e tal. Como foi pra vocês? A gente tentou ao máximo viver jogo a jogo, né? A gente... A gente colocava meta pro jogo. E... A gente tinha jogadores experientes, né? O Rafinha Rodrigão. Foi o Lima. E... E... Esses carão, eles conseguiam... Conseguiam... Controlar isso, né? Controlar a ansiedade. Principalmente nas últimas soldadas, né? Que... Que ainda tava pertinho do acesso. E... A gente tentava... Controlar o máximo. Tem um jogo que a gente jogava e querendo... Jogar o outro pra... A gente conseguir logo o objetivo nosso da torcida. Mas... Mas como eu falei. A gente tinha jogadores muito experientes. E eles conseguiam controlar... Bastante essa ansiedade. É... No jogo contra a Vitória... É... No início o Curitiba acabou... Saiu perdendo, né? É... Como que vocês... Né... Reagiram naquele jogo e depois conseguiram virar? Foi... Foi... Quando a gente tomou o primeiro gol... Confesso que foi... Foi bem difícil, né? Que a gente não dependia... A gente dependia só da gente, né? A gente ganhasse o jogo... A gente tava... Tava na Série A. Só que tinha... Se a gente perdesse o jogo... A gente tinha que defender de outros resultados. Mas... E quando a gente tomou o gol ali... A gente... O banco ali... O Tar no banco, né? Como quiser ficou meio assim e tal... Mas como... Como eu disse... A gente tinha... Tinha um elenco bem forte... Um elenco bem experiente... E a gente sabia que... Que... Não aguentar... Jogar a intensidade que eles começaram o jogo o tempo todo... E... Os 90 minutos, né? E a gente sabia que... Quando desceram os 20 do segundo tempo... A gente ia conseguir... Levantar a pressão e... E... Impressionar mais eles... E foi o que aconteceu. Chegou ali na reta final do jogo... A gente teve a felicidade do... Do eliminado Vandeck, né? E pra aí fazer dois gols... A gente conseguiu acesso. É bom... Esse ano a Curitiba vai disputar o Estadual... A Copa do Brasil e a Série A, né? Como que tá a preparação de vocês pra esse campeonato? Começar uma... 15 dias... 15 dias atrás, né? A preparação pré-acemporada... É uma pré-acemporada sempre... Sempre complicado, né? Porque a gente volta de férias e tal... Mesmo a gente treinando... Treinando nas férias... É... É bem diferente... E... A preparação ela segue... Bem... Bem forte, né? A gente ficou 15 dias se concentrando no hotel... Quando a gente tá em casa... E... Questão de... De alimentação... Questão de... De academia... Trabalho de campo... Tá sendo bem... Bem pegado pra... A gente conseguir suportar bem a temporada. É... Você tem o sonho de jogar um dia na seleção? Tenho... Tenho... Quem não tem, né? A criança que sonha em ser jogador... Sonha em vestir a... A camisa da seleção brasileira, né? Sim... E... Eu tenho bastante... Eu sou novo, né? Tenho... Pelo 21 anos... E tenho uma proporção grande de... De... De poder... Conseguir esse sonho meio de minha família... Então eu... 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 Como toda criança... Brasileira... Eu tenho um sonho em vestir a maré... É... Bom... Agora pra fechar... Eu queria que você contasse... Qual que é o seu maior sonho no futebol? É... Eu sonho no futebol... São tantos... São tantos... Mas eu vou... Eu vou citar um... Um que... Que desde... Desde criança eu... Eu... Eu sempre quis... Durante o futebol, né? Que é jogar... Na Europa como toda criança... Tem... Mas eu tenho... Eu tenho um clube específico... Que é... Que é... Que é... Coisa minha e do meu irmão que me ensinou a jogar futebol, né? E... Que é... Que é na Europa... Que é o... Que é o... Que é o... Que é o... Que eu... Que eu almejo... Eu enxergar... Então... Eu acho que esse... Esse é o meu maior sonho no futebol... Então é isso, gente! Obrigada! Velho e sol! Vamos de novo! É isso aí! Esse foi o vídeo de hoje! E até a próxima! Tchau! Tchau, tchau, gente! Um abraço!